Doutor Fernando, uma das bandeiras fortemente defendida pela JUF é a questão da valorização e a independência da magistratura. O que significa ter um magistrado valorizado e independente no nosso país? O Brasil, desde 2013, tem passado por uma mudança política. A sociedade tem reclamado mudanças no sistema de estrutura política, na forma de fazer política. E o resultado da eleição de 2018 revela um pouco isso. E desde 2013, nós enfrentamos diversas crises. Um impeachment de um presidente da república, na sequência de uma denúncia contra o presidente da república. E o judiciário acabou sendo um garantidor da própria democracia nesse período. E o que nós defendemos? Para que o judiciário possa sempre agir como o garantidor da institucionalidade, como o garantidor da própria democracia, ele precisa ser integrado por juízes independentes e juízes que sejam valorizados. Valorizados no que sentido? Hoje nós temos uma grande pauta que é a questão remuneratória no serviço público. E o que nós estamos defendendo é que a magistratura federal tem que ser a referência do sistema remuneratório no serviço público. Isso é a pauta que a gente tem trabalhado e vamos trabalhar em 2019. Foi realizada agora, nesse segundo semestre, uma revisão dos subsídios, que era uma pauta que estava pendente desde 2016. Foi isso, foi equacionado. Mas isso acabou gerando uma redução dos vencimentos dos magistrados. Essa é a verdade. Nós estamos com vencimentos defasados, foi feita a revisão, mas na prática isso gerou uma redução nominal dos nossos salários. Por isso nós entendemos que essa questão tem que ser debatida de maneira mais adequada em 2019. Temos a defender uma adequada estrutura remuneratória no serviço público, para que a magistratura seja, como deve ser pela Constituição, a referência. Hoje nós temos diversas carreiras que acabam, de alguma maneira, tendo remuneração mais elevadas que a magistratura, com menores responsabilidades. E para nós isso não está correto. Então, passa a valorização da magistratura pelo reconhecimento do trabalho que os juízes realizam, pela independência funcional que dispõe, mas por um tratamento remuneratório adequado. Para quê? Para que a carreira seja sempre atrativa. Hoje nós temos mais de 300 quadros vagos na magistratura, porque muitos estudantes não passam nos concursos e pode haver um desinteresse para a carreira de magistrados. Por isso nós chamamos essa atenção. Não é uma discussão meramente corporativa, é uma discussão institucional. Que tipo de magistrados nós queremos? Um magistrado que seja bem remunerado, exatamente para que ele possa exercer o seu trabalho com independência, sem se submeter a qualquer tipo de influência ou pressão política. E diante de tudo isso, o senhor acredita que a magistratura federal hoje vive em uma crise? E por quê? Na verdade, nós temos uma crise de modelo das instituições. Estamos repensando as instituições. Acho que a magistratura federal passa por esse processo de readequação dentro de um sistema remuneratório. Como eu dizia, hoje há uma grande discrepância no sistema remuneratório do serviço público. E a magistratura acaba tendo um tratamento mais gravoso do que outras carreiras. O juiz tem mais ônus do ponto de vista das suas responsabilidades. Isso não tem que ser refletido na questão remuneratória. Então, para nós é importante que se faça uma discussão ampla, para que todo o sistema remuneratório do serviço público seja feito de maneira adequada. Os juízes são agentes políticos. Eles têm as suas responsabilidades, as suas limitações, que são próprias do cargo que exercem, mas dependem de um sistema adequado remuneratório. Exatamente para quê? Para que a carreira continue sendo atrativa. E por isso nós defendemos, dentre as pautas que são importantes do ponto de vista remuneratório, a chamada valorização por tempo de magistratura. para que o juiz possa entrar na carreira e ter uma expectativa de ser, ao longo do tempo, valorizado do ponto de vista funcional. Hoje, o modelo remuneratório não traduz esse sentimento. O juiz entra na carreira e deixa de ter, ao longo do tempo, algum tipo de expectativa, algum tipo de possibilidade de ascensão funcional, que é necessário para o ser humano, a questão da motivação. Então, esse ponto, para nós, é importante, é um ponto que nós temos que enfrentar em 2019. Adequada estrutura remuneratória do serviço público como um todo, para que sejam estirpadas essas discrepâncias que já existem atualmente, e para que a magistratura possa voltar a ser o que sempre foi, e o que a Constituição determina que seja, a referência do padrão remuneratório dentro do serviço público federal. E como que a AJUF tem atuado em defesa dessas pautas, para mudar esse quadro? Então, nós temos, na verdade, primeiro a pauta da PEC 63, que é da valorização do tempo de magistratura, que é uma pauta que já está pronta para ser votada no Senado, e que vai permitir que a magistratura readquira aquele censo de carreira que perdeu, a partir da emenda 45. Nós temos trabalhado pela chamada simetria entre as carreiras do Ministério Público e magistratura. Essa é uma pauta que está sendo debatida no Conselho Nacional de Justiça. A AJUF recentemente fez um pedido para que esse tema seja rediscutido no CNJ. Há uma decisão do CNJ que reconheceu a simetria entre a magistratura do Ministério Público, mas, na prática, essa efetivação desses direitos não se concretizaram. Então, nós provocamos agora recentemente o CNJ para que essa discussão seja feita, porque não se concebe que o magistrado hoje tenha, dentro do ponto de vista remuneratório, um tratamento mais gravoso que os membros do Ministério Público. Com mais responsabilidades, tenham menos direitos reconhecidos do ponto de vista constitucional. Então, nós estamos cobrando isso no âmbito do CNJ. A questão da revisão de subsídios foi importante, que já foi equacionada, porque isso afetava particularmente os aposentados, que estavam com quase 40% de defasagem de vencimento em relação aos juízes da ativa, exatamente porque estavam aposentados, não recebiam determinadas parcelas que são pagas só para os juízes da ativa. Então, a revisão de subsídio foi uma conquista importante, na medida que ela permitiu que os aposentados tivessem essa recomposição. Mas, como eu disse, não foi suficiente, porque essa revisão vai acabar, na prática, implicando em uma redução salarial. E o que nós vamos defender, e é uma pauta também moralizatória da JUF, é a observância do teto salarial de serviço público. Hoje, diversas carreiras, por meio de leis especiais, ou por meio de interpretações normativas de cada órgão, podem ter, e acabam tendo, uma remuneração que extrapola o teto de serviço público. E a JUF entende que isso não pode ser aceito. Nós vamos defender, em 2019, com força, que essa questão do teto remuneratório seja devidamente observada, e seja observada não só no judiciário, mas também no executivo e no legislativo.